Uma salva do palma, que nos merece. Ajudamos o palma para retornar a todos os lugares. Reconhecer o esforço é sempre muito bom. E homenagear o primeiro colocado da turma é um incentivo para que os demais também busquem sempre... E ser o seu trabalho. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado.